Amigos do Mar, patrocínio, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, apoio institucional Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Controle do lixo e agência costeira. Ao contrário das indústrias, as fontes que nós conhecemos como fontes difusas, são as que são incontroláveis, porque é, por exemplo, no caso do lixo. É uma fonte que você tem dificuldade de controlar, porque todo mundo joga lixo em vários lugares. E o lixo no oceano é uma nova preocupação. É uma preocupação relativamente nova desse século, porque esses resíduos sólidos que são lançados ao mar, ou via rios, ou via navios, eles acabam, por força das marés e das correntes marinhas, eles acabam formando verdadeiras ilhas de lixo, como ocorre uma granilha que tem no oceano Pacífico. Então essas questões relacionadas às fontes difusas ainda vão levar muito tempo para serem resolvidas, porque dependem de educação, não só educação ambiental, mas educação formal.